Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim trazer o resultado aqui da decoração da festa Grace Anatomy Então deixa eu mostrar pra vocês todos os detalhes, começando pelo painel Como vocês podem ver, o painel é bem simples, eu tô usando a cortina daqui de casa, né? Já tô reaproveitando E aí tem, ó, todos os crachás dos personagens, né? E, claro, o meu aqui no centro, né? Porque eu faço parte dessa equipe Então, gente, ó, tem aqui todos os personagens, todos não, né? Mas, assim, tem vários personagens Agora vamos pra mesa, eu decidi, né? Eu optei por usar uma toalha branca porque eu acredito que combina com o tema Tá? Tem tema que pra mim pede toalha, tem tema que não Mas eu acho que esse tema, por se tratar de um tema de medicina, essas coisas, eu acho que fica legal, né? Forrar a mesa de branco, então usei essa toalha daqui de casa mesmo Vamos começar pela estrela, o bolo Gente, o bolo ficou bem enfeitado, vocês vão... Gente aí que vai odiar, vai achar feio A minha mãe mesmo achou, ela achou que tem muita coisa em cima e eu também achei Mas eu queria aproveitar tudo que eu imprimi, tá? Não queria jogar nada no lixo, então acabei colocando um monte de coisa O bolo também, ele tava dando uma rachadinha ali, então eu achei que se eu colocasse os apliques Dava também aquela enganada, né? Aquela tapeada, eu achei que ficou legal assim Gostei, então tem muita coisa, olha só Agora vamos pra decoração da mesa Eu utilizei esse quadro aqui pra tá decorando a mesa, tá? E essa aqui é uma impressão Aí, gente, a gente faz aquelas gambiarras, né? Pra poder ficar bonito na foto Então, o que é que tem aqui atrás? Tem um vidrinho de tempero É porque eu não consegui fazer moldura pra ela, não deu tempo E aqui, tem esse relógio aqui, que ele é de ferro Então, ele tá sustentando e segurando E são as gambiarras da vida que a gente faz, né? Aqui tem a maletinha com o termômetro Deixei o que tinha dentro aí mesmo, ó Como se estivesse em uso Aqui tem algumas seringas As seringas novas e as seringas que são de... De canetas, né? Eu não peguei as de marca-texto Porque uma é rosa e a outra é amarelo-fluorescente Então, acho que não combina Então, deixei lá mesmo Aqui eu fiz a mão mesmo, as etiquetinhas De todos os outros É... Que eu coloquei na mesa Porque eu tava sem coragem de ligar o computador Fazer as etiquetas E imprimir e recortar Né? Que já tava bem em cima da hora Então, eu decidi escrever mesmo Num pedacinho de papel offset Como eu falei pra vocês São biscoitinhos, tá? Aqueles biscoitinhos de amido de milho Com leite condensado, né? Ficou no lugar do marshmallow Porque eu não comprei o marshmallow branco Aqui eu coloquei uma máscara, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com o tema também E agora a gente sempre tem máscara em casa, né? Pelo momento que a gente vive Então, já entrou na minha decoração Aqui eu usei essa bandejinha Aqui seria o topo do bolo Mas depois que eu decidi Fazer esse carnaval, enfeitar Colocar tudo Então, eu preferi colocar a bonequinha aqui mesmo Então, a bonequinha de biscoit ficou aqui na bandeja Coloquei os chicletinhos, né? Coloquei aqui, ó Comprimidos da alegria O estetoscópio Ficou aqui assim E aí ficou essa bandeja Vamos para o outro lado da mesa Aliás, a parte central, né? Ainda Aqui nós temos os livrinhos Ficaram assim mesmo Não quis colocar em saquinho Então, deixei eles espalhados aqui Tá? Médica formada em Waze Anatomy Aqui tem a ambulância E, gente, ela liga, né? Mas ela faz muito barulho, né? Então, só não vai ligar Vou ligar aqui só para vocês verem Mas faz muito barulho Eu posso ligar ela só para fazer a foto, né, gente? Porque aí na foto não sai o barulho Tô usando aqui também o termômetro Ó, nosso termômetro É um termômetro, sim, de verdade, né? Que funciona Mas eu tô usando ele para decorar a mesa também, né? Aqui tem o outro termômetro Assim, tá? Aqui tem o certificado que eu mostrei para vocês O meu certificado de médica Formada em Waze Anatomy Na UGA E aqui ficou essa bandeja Então, coloquei as caixinhas de papel nela, né? Como só são quatro Então, ficaram aqui mesmo, tá? Naquela parte ali atrás Que eu acho que eu vou colocar uma do lado E uma do outro Acho que vai ficar melhor assim, né? Então, depois eu centralizo o bolo Que são as lembrancinhas Que eu mostrei para vocês, né, ó Que é aquele porta-lápis Aí dentro tem várias coisinhas úteis E aqui eu vou mostrar para vocês A última bandeja, né? Eu coloquei a outra caixinha da gente Que é a maior Que a gente tem aqui Tá vendo? Os medicamentos é maior do que essa Então, essa eu coloquei aqui como suporte Coloquei a bandeja Coloquei os saquinhos Aquelas bolsinhas que Imitam o sangue E aqui eu fiz a plaquinha Artérias E fiz também os batimentos Cardíacos, tá? Então, ficou assim E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Então, gente Eu vou deixar aqui para vocês Para vocês verem, né Só para poder registrar, né? Porque tem isso aqui também Então É isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau